Olá, vamos então começar o capítulo 6, frações. O conceito de fração é muito conhecido de todos desde os primeiros anos do ensino fundamental. Temos uma unidade que é dividida em partes e tomamos um certo número de partes. Aqui nesse exemplo, dividimos uma barra em oito partes e usamos cinco partes. Sobrarão três. Então dizemos que essa fração aqui é três oitavos ou três sobre oito. Normalmente esse conceito de frações é apresentado em gráficos de barra ou chamados gráficos de pizza. Isso é feito da seguinte forma. Um gráfico em barra é representado por um retângulo e dividimos esse retângulo num certo número de partes. Por exemplo, vamos dividir aqui em oito partes. E vamos marcar três dessas partes. Então nós usamos três partes de um total de oito partes. Essa fração, então, é a fração três oitavos. Também é muito usado o chamado gráfico de pizza, onde é desenhado uma circunferência. É feita uma divisão dessa circunferência em partes. Por exemplo, vamos colocar aqui oito partes. E vamos usar três dessas partes aqui. Então essa parte usada também corresponde à fração três oitavos. Então esse é o conceito tradicional de fração. Mas a gente também tem que lembrar que uma fração, na verdade, é uma divisão. Por exemplo, a fração três oitavos pode ser vista como alguma coisa que foi dividida em oito partes e usamos três. Mas três oitavos também é o resultado da divisão de três por oito. Três oitavos é a mesma coisa que três divididos por oito. Então vamos entender por que isso acontece. Digamos que essa porção aqui seja um inteiro. Nós vamos, então, tomar três dessas porções. Seriam três inteiros. E agora pegamos essa barra inteira e vamos dividir em oito partes. Oito partes. E agora vamos utilizar um oitavo. Então, essa porção aqui, ela vale um oitavo desse total. Ou seja, eu peguei três e dividi por oito. Três dividido por oito é a mesma coisa que três oitavos. É a mesma coisa que pegar aquela barra original, dividir em oito pedacinhos e tomar três. Então a gente deve encarar a fração não apenas como isso, esse conceito tradicional de dividir em um certo número de partes e pegar algumas. A gente também deve encarar a fração como uma divisão. Pegamos uma quantidade que é dada pelo primeiro número e dividimos por um certo número de partes, que é o segundo número. Então três oitavos é a mesma coisa que três dividido por oito. Como tudo na matemática, os termos de uma fração também têm nomes. Então, esse número que fica em cima se chama numerador, o número que fica embaixo se chama denominador. Esse tracinho aqui é chamado simplesmente de traço de fração. Bom, apesar dos problemas apresentarem as frações dessa forma, mostrando numerador, traço de fração e denominador, nós também temos que saber como é que se lê as frações por extenso. Então, um sobre dois é a mesma coisa que um meio, um sobre três é a mesma coisa que um terço, três sobre quatro se lê três quartos, dois sobre cinco é lido como dois quintos, um sexto, dois sétimos, três oitavos, dois nonos, sete décimos, um vigésimo, sete trigésimos, um centésimo, um milésimo. Então, parece fácil. Alguns outros tipos de frações têm nomes um pouquinho mais complicados. Por exemplo, a partir do denominador onze, a gente não lê um décimo primeiro, não é assim que se fala. A gente começa a ler um onzeavos, um dozeavos, um trezeavos. Aqui nós temos cinco dozeavos, sete dezesseisavos, um vigésimo ou um vinteavos é a mesma coisa. Então, não custa nada saber que a gente tem que conhecer as frações numericamente e também saber os seus nomes por extenso. Uma operação muito importante que a gente faz com as frações é a sua simplificação. Ela evita que tenhamos que trabalhar com números muito grandes. Você se lembra que quando nós estudamos a divisão, que tem uma propriedade que diz assim, Numa divisão, quando nós multiplicamos o dividendo e o divisor pelo mesmo número, o resultado não se altera. Então, cinquenta sobre dez, ou cinquenta dividido por dez, é igual a cinco. Se nós dividimos o dividendo e o divisor por dez, isso aqui vai ficar cinco dividido por um, que é cinco também. Então, o resultado da divisão não se altera. A mesma coisa vai acontecer com as frações. Uma fração, na verdade, é uma divisão onde esse aqui é o dividendo e esse aqui é o divisor. Então, nós vamos pegar essa fração aqui e dividir o numerador e o denominador por dez. Isso aqui vai dar três oitavos. Então, essa fração é diferente dessa, mas ela tem o mesmo valor numérico. Elas representam o mesmo número racional. E essa fração é mais simples de trabalhar do que essa aqui. A mesma coisa essa fração aqui. Podemos fazer a sua simplificação. Por exemplo, vamos dividir todo mundo aqui por cinco. Dividindo essa fração por cinco, nós vamos ficar com 63 sobre 84. Ainda podemos simplificar mais um pouquinho. Podemos simplificar por sete. Então, aqui dividindo por sete vai dar nove. E o denominador dividindo por sete dá doze. Então, essa fração é uma forma simplificada dessa aqui. E aqui ainda podemos simplificar mais uma vez. Dividir o numerador e o denominador por três. Vamos, então, ficar com três quartos. Então, essa fração é igual a três quartos. São frações diferentes, porque elas têm números diferentes, mas o valor numérico delas é exatamente o mesmo. Se a gente fosse transformar isso aqui em número decimal, isso aqui ia dar 0,75, como nós vamos ver depois no próximo capítulo. Vamos resolver aqui esse pequeno exercício. Simplifique as frações. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco frações para simplificar. Então, vamos começar com a fração 4 sobre 20. Nós podemos simplificar por 4, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 4. Ficamos, então, com 1 quinto. Olha, nós paramos de simplificar as frações quando nós recaímos em dois números que não podem mais ser simplificados, que não podem mais ser divididos por ninguém, quando não tem mais nenhum fator comum, ou seja, quando o numerador e o denominador são números primos entre si. Então, quando o numerador e o denominador ficam números primos entre si, significa que não dá mais para simplificar. Vamos fazer essa outra aqui. 42 dividido por 91. Podemos dividir todo mundo por 7. Então, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 13. 6 e 13 são dois números primos entre si. Então, acabou aqui a simplificação. Não dá para simplificar mais. Vamos fazer mais um aqui. 68 sobre 51. Dá para dividir os dois por quanto? 68 é múltiplo de 17. E 51 também é múltiplo de 17. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 3. Por isso que é bom a gente saber não apenas a tabuada dos números de 0 a 9, de 1 a 9, mas saber também de números maiores, como 13, 17. É importante saber isso. Temos mais um aqui. 88 sobre 121. Olha, 88 é múltiplo de 11. 121 também é múltiplo de 11. 121 é 11 ao quadrado. Então, nós podemos simplificar o numerador e o denominador por 11. Então, isso aqui vai dar 8 sobre 11. Olha, só ficou faltando esse aqui. 180 por 16. Se forem números muito grandes, você pode ir simplificando em várias etapas. Por exemplo, aqui podemos dividir todo mundo por 2. isso vai dar 90 sobre 108. Podemos mais uma vez por 2. Isso vai dar 45 sobre 54. Agora ficou fácil ver que esse aqui é um múltiplo de 9 e esse aqui é um múltiplo de 9. Esse aqui é 9 vezes 5 e esse aqui é 9 vezes 6. Então, dividindo todo mundo por 9, isso aqui vai dar 5 sextos. Está então simplificado. Vamos ver mais esse probleminha aqui da página 218. Encontre uma fração equivalente a 5 oitavos, onde o denominador seja 21 unidades maior que o numerador. Vamos com calma. Eu quero que a fração seja equivalente a 5 oitavos. Olha só. Esse denominador é 3 unidades maior que o numerador. Para que ele seja 21 unidades maior, eu tenho que multiplicar os termos da fração por quanto? Agora, é 3 unidades. Para virar 21 unidades, eu vou multiplicar por 7. Então, eu vou fazer aqui 5 vezes 7 e 8 vezes 7. Então, uma fração não se altera quando nós multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Isso, então, vai dar 35 sobre 56. Então, realmente, este denominador aqui é 21 unidades maior do que esse numerador e ela é uma fração equivalente a 5 oitavos. Um problema de frações bastante típico. São muitos os problemas parecidos com esse aqui. Uma estrada tem 180 quilômetros. Então, vamos desenhar a estrada inteira aqui. São 180 quilômetros. O motorista viajou 1 terço do total e parou para almoçar. Se ele viajou 1 terço, então ele andou quantos quilômetros? 1 terço de 180. E a gente sabe que a fração, na verdade, é uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que 180 dividido por 3. Então, ele andou 60 quilômetros e parou para almoçar. Depois, percorreu 1 meio do total e parou num posto de gasolina. Olha só, ele percorreu 1 meio de quem? Do total. O total corresponde a quantos quilômetros? 180. Então, ele está querendo dizer aqui que ele andou a metade da estrada. Metade de 180. Então, ele já tinha andado 60 quilômetros. Estavam faltando 120 quilômetros. E ele andou mais a metade da estrada. Metade da estrada vai dar 180 sobre 2, são 90. Então, ele andou mais 90 quilômetros. Então, ele já tinha andado 1 terço da estrada, que são 60. Depois, ele andou mais 1 meio da estrada, que são mais 90 quilômetros. Então, agora, ele andou quanto? Até agora, ele andou quanto? Ele andou 60 quilômetros mais 90 quilômetros. Estão faltando quantos? Eram 180 ao todo. Já foram 60, já foram 90, faltam 30. Então, faltam 30 quilômetros para terminar. O que ele está perguntando aqui? Qual fração da estrada representa o trecho restante? Então, 30 quilômetros em relação a 180, corresponde a qual fração? 30 sobre 180, que é a mesma coisa que eu posso dividir todo mundo por 30. Isso aqui vai dar 1 sexto. Então, está faltando ainda 1 sexto da estrada.